E continua internado no Hospital Regional de Presidente Prudente sob escolta policial o homem de 27 anos que foi baleado enquanto tentava assaltar uma joalheria no centro da cidade. Nestas imagens das câmeras de segurança que foram divulgadas, é possível ver o momento em que o criminoso chega armado e rende as vítimas. O policial militar aposentado que estava no local tenta desarmar o ladrão e atira nele e no comparsa, que o aguardava na moto. A dupla ainda tentou fugir a pé, mas foi detida. O policial aposentado teve ferimentos leves e o dono do local nada sofreu.